Oração dos desempregados à Nossa Senhora Ó Mãe amável, Nossa Senhora do trabalho Prostrados aos vossos pés, nós vos suplicamos humildemente Olhai com bondade para os vossos filhos e filhas que estão desempregados Nossa situação é deveras preocupante Há muita insegurança e escuridão ao nosso redor Por isso, estamos diante de vós, em busca de luz e de coragem Certos de que quem vos procura é sempre por vós acolhido Abrigado sobre o vosso manto materno e protetor Ouvi, portanto, Mãe piedosa, o nosso confiante apelo E concedei-nos, quanto antes, a graça de um bom emprego e digno trabalho Por amor a vós e em agradecimento Prometemos estar sempre atentos às necessidades dos nossos irmãos e irmãs Ficamos agradecidos, ó Mãe dos Trabalhadores Pela vossa maternal bondade E pelo vosso valioso acolhimento A todas as nossas súplicas e anseios Amém Agradecimentos Agradecimentos Agradecimentos